Oi Sabrina, os serviços da Prefeitura de Americana considerados essenciais como a limpeza pública, atendimento médico de urgência e segurança pública vão funcionar normalmente nos feriados dos dias 8 e 13. Já o passo municipal, a biblioteca municipal, estação cultura e unidades básicas de saúde vão estar fechados. O Parque Ecológico ficará fechado apenas na segunda e aberto na quinta, sexta, sábado, domingo e terça, das 8 da manhã às 4 da tarde. O Jardim Botânico vai funcionar normalmente, assim como o pronto-socorro do Hospital Municipal, o pronto-atendimento do Antônio Zanaga e a UPA São José. A coleta de lixo domiciliar, seletiva e ecopontos também vão funcionar diariamente. O DAE vai atender emergências todos os dias através do telefone 0800 12 37 37 e a Guarda Municipal também vai manter seu atendimento 24 horas diariamente através do telefone 153. O Centro de Controle de Zoonoses mantém, das 7 da manhã às 4 da tarde, uma equipe de plantão para o recolhimento de animais mortos, doentes ou feridos em vias públicas ou residências. Os setores administrativos trabalham até esta quarta-feira e retomam o expediente no dia 14. Lembrando que a população pode realizar seus pedidos como protocolos ou requerimentos de serviço através do site da Prefeitura americana.sp.gov.br. Agora é com a repórter Isabela Brás que traz as informações da cidade de Hortolândia.